Faz 30 dias que o aeroporto de presidente Wenceslau está interditado a pedido da justiça. Essa medida foi tomada no mês passado, quando aquele grande plano para resgatar um dos líderes do PCC foi descoberto. Rubens Nakato está na cidade desde logo cedo e ao vivo conversa com a gente. Tem previsão, Nakato, de quando a operação vai ser restabelecida? Bom dia pra você. Tem sim, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, a previsão, segundo a prefeitura, é de que o aeroporto volte a operar normalmente a partir de segunda-feira. Havia o pedido da justiça para essa interdição do aeroporto, foi cumprido. Depois foi pedido uma prorrogação e esse prazo termina, portanto, no fim de semana, segunda-feira. A prefeitura nos informou que deve voltar ao normal. O porquê disso? A justiça, o desembargador da P2 aqui em presidente Wenceslau, depois da descoberta de mais esse plano de resgate do principal líder do PCC, pediu para que o aeroporto fosse fechado, porque havia um receio de que a pista fosse usada como uma rota de fuga nesse plano de resgate, viu? Agora, depois disso também, a polícia militar reforçou a segurança aqui em presidente Wenceslau, enviou para a cidade a tropa de elite da polícia no estado de São Paulo, a rota, e também a tropa de choque que permanece aqui na cidade, inclusive fazendo ali a segurança no perímetro da penitenciária 2 aqui de presidente Wenceslau. E tudo isso foi reforçado, inclusive, esses dias por conta aí de que foram avistados drones sobrevoando a região dos presídios, e por conta disso a polícia informou também que os policiais que fazem a segurança aqui na cidade estão fortemente armados com armas de grosso calibre, utilizadas inclusive pelo exército, que os policiais passam constantemente por treinamentos para fazer o uso dessas armas contra o crime organizado. Depois disso, essa história toda também, para a gente poder entender, ela ganhou ainda mais força desses planos de resgate quando havia aí uma intenção de transferência dos principais líderes do PCC para presídios federais. Por conta disso, tudo que veio à tona em mais planos de resgate, como esse que a gente está publicando agora, enfim, e por conta disso, esse reforço na segurança. Agora, aqui em presidente Wenceslau, como você bem disse, Casa Grande, a gente está aqui desde o início da manhã, a gente percebeu, pelo menos por hoje, que a movimentação de polícias, de viaturas pelas ruas está bem menos intensa do que há um mês, quando toda essa história aí veio, realmente ganhou força. E, ainda assim, eu conversei com a população, os moradores, e o assunto divide opiniões. Muitos dizem aí estarem inseguros, que têm medo até de sair de casa, já outras pessoas falam que estão bem mais tranquilas com esse reforço na segurança. Casa Grande. E aí, aquela velha máscara, Nakato, a gente sabe que muitas pessoas que vivem em presidente Wenceslau já estão acostumadas com toda a movimentação que o próprio presídio traz para a cidade, por isso acabam olhando ali com um pouco mais de normalidade, né? Quem está de fora acaba se assustando um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado pelas informações, Nakato, ao vivo de presidente Wenceslau.